Eu só quero ter muitas histórias pra contar, muitos sonhos pra viver, muita vida pra sonhar Fala de esquerdo, JIMRG, afro na voz, DJ Energia positiva, mão pra cima, todo mundo, mão pra cima, mão pra cima É o MGRG e o J, aqui é a dobla do bobo e o idiota É a dupla que causa perfeito, é o efeito, agora eu vou fazer uma estanca no seu peito É tipo um buraco e eu tô por amor É no seu peito, vai ficar tipo o seu largador Cê empenhou um parceiro aqui na correria, eu vou ensinando como que é a poesia Não, parceiro, cê xingou nós idiotas, na verdade aqui é o J Cê tá ligado, mano, a parada é discreta, tem dois idiotas desse lado, daqui só tem poeta Então, parceiro, já pega a visão, porque cê tá ligado, cara, os cara tá embaçadão Então, parceiro, mano, já fica aí suave, porque quando o rimo tá ligado, cê já bate a nave Bato a nave não, truta, é que cê é muito ruim pra vir nessa disputa Penta os versos fracos, acha que me escuta, melhor cê ficar do outro lado, então truta É J, mas não passa de um boroca, melhor secar a sua boca, truta, então se toca Porque vocês dois não passa de dois, amado, um beijo expande o conhecimento, seu cara expande, só larga É frontal, moleque, pra mim você é um... pode crer, ó, ó, ó Infelizmente, moleque, tu é moleque, cê tá ligado, mano, você virou o quê? É distrito do rap, agora tô tranquilo na missão, eu vou voltar agora, mano, tranquilo na digição Pode crer, não te conheço, tu vira freguês, na rima tá, ó, pega uma mina e como cê doei Cala a boca, é muito ruim, o seu som é o JJ, só conheço o J Jefferson Só que, parceiro, esse que é o improvisado, é dois poetas e só que são poetas calados Não, parceiro, pra mim, cê não tem o cerebelo, afro, achei que era só um estilo de cabelo Parceiro, você não é nada, então, parceiro, já fica bem suave na suíta calada Ah, então afro é um estilo de cabelo, não, ele é um estilo de pesadelo Então, truca, pra mim, você é rezado, para eu de rimar, porque fumo é um baseado Pode crer, moleque, hoje cê se esquece, relaxa, perde essa batalha, não vai se esquecer PSPR, cê presta atenção, moleque, bate de frente, só que agora não tô vendo seus argumentos na line O DJ acordou, MRG terminou, MRG volta, vai que vai, DJ Respeita o beat, respeita o beat STR, moleque, é zona norte, várias cabeças, presente, moleque, pra ver a sua morte Sua cabeça vai rolar, pó de fato é mongol, sua cabeça vai rolar na quebrada, vira futbol É a bola que vai chutar, rapaz, cê tá ligado, cê não veio aqui pra degular Só que agora pode que, eu tô com Deus, tô tranquilão, na fé, moleque, presença de Deus Não é futebol, não, é que cê não faz gol, molecada que tem conteúdo e flow Cê quiser do golvo, vinte e bimbe pro meu show, pra você aprender o que é rap com flagdown e aflou Pode pá, mas levanta que é boa, eu vim aqui pra captar Cê acha que vai arrancar minha cabeça, então tá, mas é a sua que agora eu vou decapitar Tá na hora, mas não proceder, leve até que tem um pouco, mas pio flow, cadê? Não tem nada não, cê é meu parceiro, cê tá ligado, meu parceiro, cê falou na condição Cusão, então já pega o som que é bem pesado, tá ligado, meu parceiro, cê é bom, que não é aliado Porque cê não é aliado, que meu som sai pesado, e você vai embora dentro do caixão lacrado O beat é que não foi tão bom, esse é o fim, que não foi tão bom, esses caras são tão ruins, são tão ruins E aqui não erre, eles são tão ruins, por isso é FTR Pode pé, eu tenho medo do Brasil, vou te ferrar vivo, moleque, levada de QQ Só que cê não entende, moleque, a referência, eu chego aqui fazendo rap sempre, não canal ao Zé Cê representa esse TR, mano, não cria rasa, cê não representa o seu bairro e nem sua casa Tá entendendo a estrutura, essa é a parada, porque com o microfone cê não tá fazendo nada Realmente meu parceiro, cala a boca e vai embora, não represento o meu, represento ela fora Cê tá ligado, parceiro, o movimento é a rua, e se a parada é a rua, o Zé Vici não atua Ah, cala a boca, tia, se meia vaza, quer respeitar a Lafay, não representa nem sua casa Cê entendeu? Te prego numa cruz, quer representar sua casa, faça uma conta de Luís Cala a boca aí Eita 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 Palma errada Não era canal foi tão bom, a respeito é pra quem tem Só pra ficar certinho Menos um Família Cês ouviram Cês tão ligado como é que funciona, certo? Laca É a CMC Barulho para J e M-R-G Uhuuu Acho que não é fácil Barulho para Frão e Fraquidão Aaaaaah São os campeões, faça muito barulho Freestyle dos campeões Quatro rimas pra cada E já era Sorta DJ Nessa brisa Meu nome é cada tudo na função Fazendo freestyle aqui no estação Logo menos eu não vou mais em estação Acabou da sala de improvisação Não tenho mais nenhum real pra assumir Então eu vou beber um dos pais E fazer um rio Do jeito que eu to Pra continuar sem ser seu uso Desse jeito o freestyle vai ser bem Dá aula como o moleque tá embaçado Falam que eu acicaba Batalha pra todo lado Mano, essa parada não é bem esquisito E tudo isso pode ser é muito bonito Porque tá ligado, os cara não pode Mas tem que fortalecer a rua Pra cultura, o hip hop Porque parceiro é ver na porta Os cara tá ligado, o sistema não se conforte É isso aí, gente caô Primeiramente agradecer todo mundo que colou É vocês que fazem o bagulho acontecer Vocês que fortalecem o R.A.P. É isso, esse que é o compromisso Construindo tipo um edificio Eu sei que é difícil Eu sei que é R.O.S. de Murphy Eu vou rimar no yoga e só dentro de um esmerzo Mas distanção, moleque, aqui pra chegar Primeiramente, esse TR aqui veio constar Cê tá ligado, mano, eu já deliro É rap pra que são, moleque É a voz dos oprimidos Cê tá me entendendo na rua Nós não atua Se a distanção, moleque E na moral Isso é a batalha central A humildade é essência O respeito é fundamental E na moral Isso é a batalha central A humildade é essência O respeito é fundamental O respeito é fundamental